A CIDADE NO BRASIL 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 Espero que vocês tenham gostado Do tour que vocês fizeram pela minha casa E... Um beijão pra todos vocês Do Conexão Gospa Valeu, ó Amei receber vocês aqui na minha casa, tá? E a gente vai se ver muitas outras vezes Um beijão pra todo mundo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL